Nossa mentalidade não foi preparada para macro mudanças Quanto mais palestro dou aulas, discuto com pessoas de todas as idades, perfis, constato a mesma coisa Nossa mentalidade não suporta macro mudanças O sapiens, de maneira geral, foi educado e formatado para viver na micro-história, talvez na hiper-micro-história Se falarmos de um ser humano médio, estamos interessados em o que ocorre com os nossos familiares Muito, amigos, bastante, algo no nosso estado ou país, em alguma medida, e talvez no mundo, de vez em quando Vivemos inseridos no nosso tempo e lugar, profundamente intoxicados do cotidiano Nas organizações que trabalhamos, temos nossas metas diárias, semanais, mensais ou, no máximo, anuais Isso não é algo ruim, negativo, nós somos assim e é isso que nos faz sobreviver Vivemos hoje, entretanto, o início da era civilizacional 3.0 Provocada pela chegada de nova mídia digital e, com ela, da nova linguagem dos cliques Que nos abre revoluções sociais, políticas e econômicas Vivemos momento de disrupção do sapiens A passagem de um homo, que vivia sob a égide das linguagens oral e escrita, que criaram a gestão E estamos introduzindo a linguagem dos cliques, que nos permite experimentar a curadoria É mudança radical de como organizamos a espécie Talvez a maior mudança já promovida pelo sapiens em todos os tempos O novo modelo de administração é muito mais próximo dos insetos, como das formigas, do que dos mamíferos Que sempre foi nossa referência com respectivos líderes alfas Sim, já tivemos mudanças de mídias no passado Com consequências proporcionalmente similares Mas, em nenhum outro momento da macro-história Mudanças provocadas pela chegada de novas mídias Foram tão rápidas e disruptivas E impactaram tanto a primeira geração Precisamos, no passado, por exemplo De várias gerações, exatos 350 anos Desde a chegada da prensa Para migrar da monarquia absoluta para a república E agora não temos tido este tempo Há choque entre a forma como vemos o mundo na hiper-micro-história Sempre em continuidade Para o da macro-história em processo disruptivo A continuidade incremental que esperávamos que fossem as nossas vidas Não está acontecendo E aí está, talvez, o grande desafio educacional Para as lideranças da geração pré-digital Migrar em curto espaço de tempo Do pensamento contínuo micro-histórico Para um disruptivo macro-histórico Meu nome é Carlos Depomuceno E este é o meu canal E aí está, talvez, o grande desafio educacional